Hoje eu acordei perdido Procurando teu vestido Entre roupas penduradas Sobre o móvel da TV Hoje eu acordei calado Coração despedaçado O meu sonho embriagado Embolado nos seus pés Hoje acordei do lado errado Distraído, descuidado Encantado por te ver Hoje eu acordei quebrado Mil pedaços espalhado Inventado por você Hoje eu acordei quebrado Mil pedaços espalhado Inventado por você Inventado por você Hoje eu acordei do lado errado Distraído, descuidado Hoje eu acordei quebrado Encantado por te ver Hoje eu acordei quebrado Mil pedaços espalhado Inventado por você Inventado por você Emventado por você Hoje eu acordei quebrado Emventado por você